Salve galera internauta, estamos aqui no espaço da Secretaria Municipal de Cultura e vamos conversar mais uma vez com o nosso grande amigo, artista e skatista, Kessler Carmiato que vai participar inclusive de mais essa edição, a 38ª edição do Picnic Cultural que ocorre sábado agora, no dia de manhã, lá no Parque Dão Transata ele fala um pouco mais, não apenas da sua arte, na verdade, mas mais focado na questão do skate ele está aqui com a gente para conversar a respeito dessa participação dele lá nessa edição do Picnic Cultural Kessler, a participação das 9ª edição que está aqui no Picnic Cultural você já é sócio, né? Então, espero só apresentações Kessler, vamos comentar um pouco a respeito dessa sua participação lá nessa edição, nessa grande edição que vai acontecer nesse sábado lá do Parque Dão Transata, lá do Picnic Cultural Então, vai ser a minha primeira exposição no Picnic Cultural inclusive, restou também no evento do sofá na rua, que vai ser no domingo, né? É, pique no sábado e no sofá no domingo Exatamente, é, pique no sábado e no sofá no domingo e no domingo também vai ter uma participação do skate também lá que é o World Skateboard Sim, ele vai do dia do skate Exatamente E eu vou aproveitar para explorar esse ano de semana o tema Skateboard Eu quero fazer algumas ilustrações envolvendo o skate aí e divulgar a nossa exposição desses eventos aí aproveitar a oportunidade que a gente está tendo aqui lá porque são esses eventos que vem na rua aí E como é que tu vê que essa, enquanto artista, enquanto skatista e uma coisa complementar a outra, é clássico, né? Como é que tu vê essa profusão de eventos aí ao ar livre? Picnic, sofá, entre outros lugares que têm feito lugares fechados que têm proporcionado seus eventos de rua Como é que tu vê essa cena de eventos de rua que contemplem várias áreas sociais que sejam ao ar livre para todo mundo acessar? Como é que tu vê isso? Então, eu vejo muito como um feedback positivo porque isso faz bem para a nossa sociedade a gente poder unir as pessoas sejam eventos abertos sejam eventos fechados e unir pessoas que têm interesse em comum que é a arte, o Skate são coisas que fazem bem para a nossa sociedade então, eu vejo uma coisa muito positiva e eu vejo que cada vez cresça mais aí na City para fortalecer a cena dos artistas o pessoal que quer dar música da sede de Skate da arte virtual para fortalecer e o pessoal assistindo cada vez mais nesses eventos que vai numa vela e a gente tem bastante cultura aqui É, e falando especificamente do piquenique cultural ele já é um evento essencialmente diverso culturalmente mas ao mesmo tempo essa é a edição que era já esbocada tem um palco da música ele é um dia da música com várias bandas tocando de pelotas de fora que é um evento mundialmente simultâneo acontece muito, acontece muito assim, em várias localidades a exemplo tem pelotas e pelotas lá em tal desse circuito mais uma vez num grande evento aí simultâneo que é um palco da música que vai contrar, claro, com a programação na atual do piquenique vai ter as oportunidades da câmera criativa as suas explanações a respeito do skate o artesanato, artistas em geral aí fazendo a sua arte e mostrando não apenas a música que é sempre bom lembrar e claro com esse ativismo sensacional da nossa grande amiga ali Marcial e de toda a equipe aí do piquenique que a gente vê que são pessoas fortes, pessoas guerreiras aí na arte da equipe e um cara aí que tá começando e ao mesmo tempo já digamos assim, te apropelhando dessas manifestações e contando pra nós qual é a expectativa em relação a essa edição do piquenique e essa sua participação lá falando do skate lá essa explanação aí falando da questão da ilustração cara, acho que vai cada hora e o evento inclusive até o dia 16 a gente vai aprender o conhecimento do skate do skate sim eu acho que não acho que não e eu acho que vai estar na hora mesmo nós só devem ir lá acompanhar o skate acompanhar a música vai ter bastante cultura lá sim, sim e piquenique sofá na rua é bom lembrar que o piquenique é sábado das três horas ou da tarde até às dez da noite com várias bandas tocando aí e mais essa missão e com a participação do nosso amigo aqui o Kessler Carneato mostrando um pouco da ilustração pelo viés do skate então pessoal, vale a pena vocês conferirem esses dois grandes eventos da cidade que já são consagrados aí de fazer eventos na rua o sofá também é um deles então o sofá lá vai rolar bastante mas vai rolar em casa no dia do skate e organizações aí latria de treino de surto nem todas as coisas piquenique e sofá aí bombando e com a participação do amigo do amigo Kessler aí vai mostrar um pouco da sua arte através do skate também vale a pena vocês conferirem Kessler podes reforçar o convite para o pessoal aí conferir e não perder tantos do piquenique e o sofá e a tua participação lá no porto então a gente vai agradecer o meio do evento o piquenique vai ser sábado na praça da Bento e o sofá lá no porto no patrocínio no patrocínio no patrocínio que a gente vai rolar então aparece gente vai ser graças a Deus vai estar num tempo agradável vai estar num tempo bom para nos apessoar com esse evento vai ter bastante arte música m também muito bom tira família também que é bom essa junção aí esses eventos democráticos também são fundamentais para essa essa congregação das pessoas pelotas de vários vários grupos de várias bases sociais angle vai ser mas certo? tu quer dizer a gente Eu acho que isso é nada por fazer. Obrigado. Conta a gente um pouco do que tu estás fazendo nessa reprodução de quadros, e não só a visão do skate, mas de outros tipos de arte, de tudo que tu está aí fazendo e trabalhando. Só para o pessoal que sabe um pouco. Ultimamente, eu tenho gostado de fazer bastante regulações sobre a rua, sobre o skate na rua. É bem nessa temática. É, ultimamente tem um movimento bastante nisso. Mas também eu gosto daquele, do retrô, da arte retrô. Certo. Tratar ali coisas antigas, que é o arte dele, por exemplo. Tento misturar também a arte com o esporte, porque como fazer a peça física, então me interessa muito pelo esporte, corpo humano, desenho de coleções, mas também, no momento tem... Já é uma coisa que te relaciona naturalmente, com a câncer. Então no momento eu tenho focado, mas é um desenho, envolvendo o esporte mesmo, porque eu quero... tem uma coisa que eu quero... Estou muito aviso de retratar, no skate da rua. Retratar em cenários, no skate da rua, como está. Sim, nesse cenário, né? As mazelas, se não, mas tem o que vem avançando. Legal. Que é a satisfação de ter, mas não é? A satisfação do meu velho, tu já é, como tantos outros aí, Jota Will, a galera lá, tu já é um sócio de carteirinha, que um dia é só chegar e conversar conosco, porque não paga imposto para isso, né? Então, tu já está nesse circuito aí do nosso site aí, valeu por mais essa conversa conosco. E aí... A gente te agradece mais uma vez e... Pode passar os teus contatos pro pessoal, conhecendo mais pouca parte aí, pra quem ainda não teve a oportunidade de te conhecer. Então, eu tenho uma página no Facebook, o nome está KGSS, só dá uma conferida lá, também meu nome é KGSS do Cargato, né? No Facebook, no meu Facebook, e também tem a minha página no Facebook também. Maravilha. Então, vários canais pra você recrutir a arte e a versatilidade do Kessler, pra você não perder e valorizar os talentos da cidade, né pessoal? Que é o nosso... Nossa razão de resistir aqui no mundo cultural. Então, mais uma vez, o Kessler é uma satisfação que a gente tem aqui, e... Vai lembrar que presenteaste também uma das suas artes a nossa grande família de Oliveira, né? Exatamente. Bacana, né? Bacana, né? Sim, sim, é bacana que o pessoal de várias áreas aí, nós jornalistas, podemos também ter essas artes também, pra vender curtido e apreciar, né? Sim. Que a gente faz assim. Muito obrigado. Isso aí. Bom, pessoal, ficamos por aqui, com mais uma entrevista, com o nosso amigo artista e esquentista, Kessler Carminha. E não percam, sábado piquenique, domingo, o sofá na rua, com a participação dele, e, claro, muitas outras atrações que vocês vão conferir, com exclusividade, e na íntegra, na nossa ajuda cultural. Forte abraço, e, como eu sempre digo, mais Indicultural e outras mídias alternativas, menos Indicultural e SPV, e também, arte, arte e a cultura, não palham e não podem parar. Até mais. É isso aí.